Bom dia, tivemos uma vitória importante hoje no jogo, alcançamos a 6ª vitória consecutiva, era um objetivo que estava definido, até porque o recorde nesta série era de 5 vitórias consecutivas, que era para nós, para o Espinho e para a Oroca, agora com a 6ª vitória estamos isolados nesse recorde, que é um recorde que também nos estimula para alcançar passo a passo aquilo que pretendemos. Falando do jogo, tivemos uma excelente primeira parte, na segunda parte perdemos um bocadinho a objetividade e a agressividade, queríamos e devíamos ter feito mais golos, não conseguimos, mas também o resultado permitiu que fizéssemos esta gestão. O jogo de hoje também serviu para passar uma mensagem àqueles atletas que têm tido menos oportunidade para jogar, para nos provar a nós e para nós desprovarmos a eles que confiamos no trabalho deles e que qualquer um desta equipa pode jogar em condições iguais com os outros colegas. E agora, é importante que toda a gente tenha ciente na cabeça que venha uma sequência fundamental de jogos, três jogos muito importantes que são a recepção ao Espinho, a ida a Louros e a recepção ao Rifa Nense, que agora sim é que vamos ter que provar que todo o trabalho que temos feito até agora está a ser bem feito e está no caminho certo para atingir os objetivos. Conforme o Ministério referiu a nossa sexta vitória FG, terei que passar de uma boa forma, agora temos três jogos importantes e o tempo passado é de jogo a jogo, venha ao Espinho, na próxima semana.